Os times de futebol amazonenses já preparam a temporada 2020 que começa no dia 2 de fevereiro para a maioria deles. Ao vivo nós vamos falar com o repórter Valdir Adriano que acompanha agora a apresentação do time do Manaus Futebol Clube. Valdir, que time é esse que vai jogar o amazonense a série C do Brasileirão, hein? Boa noite para você. Boa noite Mariana, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, por enquanto ainda está em sete chaves aí guardado esse segredo porque só começa a partir das sete horas essa solenidade que deve apresentar os novos nomes e a recontratação dos que já estavam no time e também os novos nomes que vão fazer, vão estrelar aí esse time do Manaus Futebol Clube. Aqui ao meu lado já está Luiz Mitoso, presidente do clube, que está bastante reticente ao passar informações, mas já garante que também tem novos apoiadores também para o Manaus, né? É verdade. Hoje foi o pontapé inicial do Manaus 2020. Hoje pela manhã todos os jogadores já se apresentaram para exames médicos, exames físicos pela tarde e hoje à noite, daqui a pouco mais, estaremos apresentando não só os jogadores, mas a comissão técnica, nossos apoiadores, novos apoiadores como a Filco e o DB e quatro estrangeiros. Quatro estrangeiros, essa é a novidade, mas os nomes você vai saber daqui a pouco mais. Venha para cá e nós vamos daqui a pouco mais, às sete horas, apresentar o elenco do Manaus para 2020. Agora Manaus já estava forte, né? Em 2019 fez uma boa campanha em todas as competições que participou. agora esse ano promete fazer mais bonito ainda, né? É, esse é o nosso propósito. Nós temos uma competição que se inicia agora dia 21 de janeiro, que é o Amazonense, campeonato amazonense, muito forte por sinal. Vai ser uma competição muito difícil, respeitando nossos corrimãos, mas vamos em busca do tetracampeonato, né? E aí logo após, Copa do Brasil, dia 5 ou 12, ninguém sabe ainda a data. Aí logo após, Copa Verde, que está ainda numa indecisão, mas eu creio que vai haver. E logo após, na sequência, a Série C, que é o nosso sonho de consumo, a subida para a Série B. E tenho certeza que com esse grupo de jogadores que estamos aí formando, nós vamos conseguir o nosso feito. Pois é, cabe a nós agora torcer aí para os gaviões do Norte que fizeram tão bonito em 2019. Volto com você, Mariana. Obrigada, Valdir. A gente sempre torce. Está aí o presidente fazendo aquele mistério, né? Boa sorte, Manaus. E o Ministério da Saúde está selecionando projetos de pesquisa para o combate à tuberculose. De Brasília, Larice Neves traz mais informações. O Ministério da Saúde quer investir 16 milhões de reais nas pesquisas. Os interessados devem ter título de doutor ou livre docência, com currículo LATS atualizado. Além disso, pelo menos um dos pesquisadores deve ser de algum dos países do BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Rússia, África do Sul, China e Índia. A ideia é que as propostas tragam inovações nas áreas de tratamento, diagnóstico e combate à tuberculose. As inscrições vão até o dia 30 de março deste ano. O orçamento de cada proposta tem que variar de 2 a 8 milhões de reais e elas devem ser executadas em até 3 anos. De Brasília, Larice Neves. Obrigada, Larice. O programa de recuperação da infraestrutura viária de Manaus deve ser ampliado este ano. As prioridades serão as operações tapa-buracos e também a revitalização de vias no Distrito Industrial. Em 2019, a Prefeitura de Manaus deu início a projetos de revitalização em diversos bairros da capital amazonense. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Arthur Neto visitou obras de construção de dois complexos viários. Um no Manoa e outro no São Jorge. Este último já está com 70% das obras concluídas. E vamos encontrar uma bifurcação. Uma, Constantino Nery, vai para o centro e para outros lugares a partir da Constantino e para tudo que é lugar. E também São Jorge e outros bairros que derivam de São Jorge pelo lado esquerdo. Quando a gente tirar aquela cortina que foi improvisada para suportar o trânsito, para suportar o talude, suportar o volume do trânsito em cima. O trânsito está passando aqui em cima. Então, nós avançamos bastante. Neste ano, a Prefeitura de Manaus planeja recuperar a ponte do Educandos, investir 100 milhões de reais em operações tapa-buracos e concluir a revitalização do Distrito Industrial em parceria com a SUFRAMA. E ainda ampliar a rede de iluminação pública de LED para 58 mil pontos, podendo chegar a 80 mil por todas as zonas da cidade. Ainda segundo o prefeito, no dia 15 de janeiro será iniciada a quarta fase do programa Requalifica. Amanhã é celebrado o Dia Mundial do Braille, a linguagem usada pelos deficientes visuais. E olha que em Manaus, a Biblioteca Braille contribui e muito para a inclusão social dessas pessoas. Vamos ver? Uma apresentação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos, guiados por seis pontos. O Braille capacita e instrui pessoas com deficiência visual. O sistema de escrita e leitura em relevo, criado pelo francês Luiz Braille no século XIX, mudou para sempre a história de pessoas com deficiência visual. Desde 1852, o método foi escolhido como o único apropriado para a alfabetização de pessoas cegas até hoje. Com mais de mil livros em Braille e mais de 5.500 livros em áudio, a Biblioteca Braille do Amazonas, com 20 anos de existência, e a terceira biblioteca com o maior quantitativo de livros do gênero no país, já atendeu mais de 18 mil pessoas com deficiência visual. Sem Braille não há alfabetização, sem Braille não há pessoas dignas com deficiência visual para ser um cidadão de verdade. Leonardo foi alfabetizado em Braille aos três anos de idade. Hoje, aos 29, é bacharel em Direito. É um dos 251 alunos aprovados em uma universidade com a ajuda da biblioteca. Eu acho que qualquer faculdade que uma pessoa com deficiência comece e vai até o fim, independente de você seguir a carreira ou não, eu acho que é uma batalha pessoal e da família também. A biblioteca também contribui para a inclusão social por meio de aulas de informática e música. Gleidson é fruto desse trabalho. Começou como aluno e atualmente é um dos colaboradores. Se você coloca sua deficiência visual ou qualquer deficiência como desculpa para não fazer nada, você realmente não quer colaborar com o quadro social, você não quer colaborar com nada porque você está usando uma deficiência ou qualquer defeito seu como um entrave, como uma desculpa para não contribuir. A deficiência visual de Leonardo e Gleidson nunca foi motivo para eles deixarem de viver plenamente. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto